Você quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio e ao mesmo tempo fazer um passeio com a sua família? Então vem pra cá, vem pra Blumenau, vem pra terra da Oktoberfest, porque Blumenau tem o Vale Gautoshopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Aqui você encontra mais de 45 lojas espalhadas pelo Vale Gautoshopping, com as melhores ofertas pra você. Vale a pena você sair do Norte Catarinense, aqui tem praça de alimentação, tem espaço kids para garotada e mais, aberto de domingo a domingo, vale a pena, saia do Norte Catarinense, vem pra Blumenau, vem pro Vale Gautoshopping. Olha só a primeira loja do Vale Gautoshopping desta manhã de domingo. Carro Bendez, agora na X10 Multimarcas e a X10 Multimarcas preparou duas ofertas para este domingo. A primeira, este Golf Sportline, este é 1.6, este é o Limited Edition 2012, com airbag, mais teto solar, bancos em couro, computador de bordo, por R$ 47.900, apenas R$ 47.900. Segunda oferta da X10 Multimarcas, este Chevrolet Cruze Sport 6, este é um LTZ 1.8, guardeira 2015, este é com airbag, bancos em couro, mais teto solar, kit multimídia, com apenas 28 mil quilômetros rodados, por R$ 75.900. Eu disse, só R$ 75.900. Carro Bendez, agora na Marante Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Fox Highline 1.6, este é completo com seis marchas, o André 2015, tem sensor de estacionamento, computador de bordo, direção elétrica, por R$ 47.900. Apenas R$ 47.900. Segunda oferta da Marante Multimarcas, este é a Lifan 530, esta é uma Talent 1.5, é 16 válvulas, 2015, com airbag, mais sensor de estacionamento, câmera de ré, mais ABS, com apenas 7 mil quilômetros rodados, por R$ 32.900. Eu disse, apenas R$ 32.900. Carro Bendez, agora na Rida, o Carro Multimarcas, que preparou para este domingo duas ofertas. A primeira, este Honda Civic EXR 2.0, câmbio automático, este é 2016, com computador de bordo, mais câmbio borboleta, tem GPS. O ano dele é 2016, por R$ 79.900. Eu disse, R$ 79.900. Segunda oferta da Rida, o Carro Multimarcas, este Jetta 2.0 TSI. Este é com teto, é o modelo Highline 2014, com interior caramelo, por R$ 78.900. Eu disse, apenas R$ 78.900. Carro Bendez, agora na Jota Varing Automóveis, que preparou para este domingo duas ofertas. A primeira, esta Figa Titoro Freedom 1.8 2018, este é zero quilômetro, com computador de bordo, kit multimídia, mais GPS, de R$ 97.900, por R$ 93.900. Apenas R$ 93.900. Segunda oferta da Jota Varing Automóveis, este Ford New Fiesta 1.0 SE, este é 2014. Ele é completo, com apenas R$ 29.000 quilômetros rodados, por R$ 38.900. Apenas R$ 38.900. Carro Bendez, agora na F12 Automóveis. E F12 Automóveis preparou duas ofertas. A primeira, este é HB20 Sedan Sport. Este é 1.0 com três cilindros. O ano dele é 2015. Tem ar, tem direção hidráulica, sensor de estacionamento. Está impecável, por R$ 41.900. Apenas R$ 41.900. Segunda oferta da F12 Automóveis, este Peugeot 308. Este é um câmbio automático 2.0, modelo Fellini. O ano dele é 2013. Este tem teto panorâmico, por R$ 45.900. Apenas R$ 45.900. Carro Bendez, agora no Donato Veículos. E o Donato Veículos preparou duas ofertas. A primeira, este Honda Civic LXL 1.8. Este é câmbio automático, o ano dele é 2013. Este tem bancos em couro, mais airbag, computador de bordo, Kit Multimídia, o único dono, por R$ 56.900. Apenas R$ 56.900. Segunda oferta do Donato Veículos. Esta aqui é a Sportage EX 2.0. O ano dele era 2013. Com bancos em couro, Kit Multimídia, mais airbag duplo, por R$ 77.900. Eu disse, só R$ 77.900. Carro Bendez, agora na Royal Multimarcas, que preparou para o domingo duas ofertas. A primeira, este Ford Fusion, este é um 2.5, 16 válvulas. O ano dele é 2010, com airbag, mais bancos em couro e teto solar, por R$ 48.490. R$ 48.490. Segunda oferta da Royal Multimarcas, este Honda Civic LXR. Este é um 2.0, o câmbio automático. O ano dele é 2016, com apenas 15 mil quilômetros rodados. Bancos em couro, computador de bordo, por R$ 78.490. Apenas R$ 78.490. Carro Bendez, de volta na X10 Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Fiat Bravo Sporting, 1.8 2014, com teto panorâmico, mais ar digital, mais sensor de estacionamento, por R$ 49.900. Eu disse, apenas R$ 49.900. Segunda oferta da X10 Multimarcas, este Fiat Palio Sporting, este é 1.6, ele é completo. O ano dele é 2013, por R$ 36.900. Eu disse, apenas R$ 36.900. Agora, para fechar as ofertas das lojas que fazem parte do Vale de Auto Shopping, nesta manhã de domingo, nós estamos na Prime Multimarcas, e a Prime Multimarcas preparou duas ofertas. A primeira, esta Hyundai Tucson GL 2.0, o ano dele é 2012, por R$ 46.900. Eu disse, apenas R$ 46.900. Segunda oferta da Prime Multimarcas, este Citroën C3, este é um GLX, 1.4, o ano dele é 2011. Está maravilhoso, por R$ 26.900. Eu disse, apenas R$ 26.900. Então, quer fazer um passeio com a família, quer trocar de carro, vem para Blumenau, porque Blumenau tem Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil.